Música Vai embora pelo meio Aí o Tardelli De primeira pro Jô Entrou na área o Jô Tentou girar Levou pro pé direito Na bola do Tardelli Que o Jô Que dominou Levou pro pé direito Que não é o pé bom Mas dessa vez Foi Tocou na frente com Araújo Primeira participação do Araújo Júnior César tenta tirar A bola sobrou Com o Bernardo Gol Fez o torcedor do Atlético Vibrar com um gol Sensacional Olha lá Tardelli Devolveu na frente Rosinei Araújo se enrolou com a bola Sobrou o Alexandro Gol Alexandro marca o terceiro Olha o Araújo Se enrolou com a bola Aí se complicou também O Rodrigo